Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse turnin.com e dê uma busca. Antena Zero A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero, com mais um episódio da nossa série Leituras do Anarquismo. A gente está lendo aí vários autores e várias autoras importantes aí na história do anarquismo e chamando convidados aqui para falar sobre algumas obras, sobre a vida dos autores, enfim. Hoje estou aqui para falar sobre um autor que tem ganhado bastante importância aí nesses últimos anos, que é o Lourenço Kimboa. Se eu estiver falando errado o nome, depois os convidados aqui vão me corrigir. Hoje eu estou aqui com dois camaradas, estou aqui com o Lennon e com o Matheus, ambos militantes aí da OSL, da CAB. E o Matheus, além da OSL, também é militante lá do Projeto Mandela Free, lá de Guarulhos. Salve aí, rapaziada. Valeu aí por ter colado hoje aqui. Salve aí, mano. Salve, mano. Beleza. É Lourenço Kimboa mesmo que se fala ou eu falei errado aí a pronúncia? Eu sempre li como Lourenço Kimboa, assim, mas no inglês também não tenho zero garantia do que eu estou certo. Então. O Lennon também é isso aí, então. Então, o importante é... dá para entender, né? Bom, começando aí, gente, por esse livro, né, que é o Anarquismo Negro, eu queria que você falasse um pouco, porque não é todo mundo que conhece, né, o autor. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a biografia dele, de onde que ele surgiu, né, a história dele com os Panteras Negras, com o anarquismo, né, no cárcere, enfim. Nossa, então, ele... o Lourenço, eu também acabo falando Lourenço Kimboa, Irving, o Lourenço, ele nasceu, né, em Chatanuga, se eu não me engano, também a pronúncia é essa, né, no estado do Tennessee, lá nos Estados Unidos, em 1947, né. Inclusive tem no final do livro um capítulo, né, ou pelo menos um trecho, né, com a biografia do Lourenço, e estou meio que resumindo isso aqui, né. Além de ter nascido lá em Chatanuga, no Tennessee, o Lourenço teve uma militância que iniciou praticamente no início da sua adolescência, né. Ele participou ativamente lá da NACP, né, que é a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cura, e aí, além de, durante a adolescência, né, ter participado ali de grupos, né, o livro até fala em gangues locais, né, até porque a gente estava num contexto lá nos Estados Unidos, né, de segregação racial, né, então a violência policial, a violência de grupos segregacionistas como o Macu Klus Klan é muito grande, né, então as pessoas se articulavam, né, sobretudo os negros, né, localmente, para tentar criar ações de autodefesa contra essas violências do estado e desses grupos, né. E aí, além de ter ingressado nessa Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cura, né, que é uma associação que até hoje tem uma importância muito grande na questão racial americana, ele também participou do serviço militar, né, sendo convocado para o treinamento ali para a Guerra do Vietnã, e acabou organizando algumas manifestações antiguerra, né, o que acabou levando ele a ser julgado na corte marcial e depois demitido, né, do serviço militar, e aí depois de ter saído desse serviço militar, ele acabou entrando no Comitê Não Violento de Coordenação Estudantil, em 1967, e aí logo depois, temporariamente, né, por algum tempo, e que parece até pelo que o Lourenço fala ao longo do livro, não foi um tempo tão extenso, mas serviu para ele, de alguma forma, acumular algumas experiências, que foi a experiência que ele teve no Partido dos Panteras Negras, que, de alguma forma, parece ser o catalisador, assim, dessa perspectiva revolucionária dele com mais força, né. E aí, a partir das manifestações que se seguiram após o assassinato do Marshall Luther King, em 1968, o Eugene acabou sendo acusado de porte ilegal de armas e de ameaçar o líder local da Ku Klux Klan, né. E aí, como ele estava sendo, de alguma forma, procurado pela polícia, né, pelo sistema judicial americano, ele acabou escapando, né, fugindo, sequestrou um avião para Cuba, né, em fevereiro de 1969, e lá em Cuba ele já meio que teve alguns estranhamentos com a questão do dito socialismo real, né, e com a questão autoritária com que o Partido Comunista de Cuba acabava tocando a política lá no país, e aí depois ele acaba indo para a República da Tchecoslováquia, né. Até que, pouco mais de um ano depois, né, ou menos do que isso, a União Soviética acaba invadindo a República da Tchecoslováquia, e aí ele acaba sendo meio que entregue por alguns espiões, alguns agentes do serviço secreto americano, e aí ele foge ainda para a Alemanha, e lá é capturado pelo serviço secreto americano, e depois extraditado para os Estados Unidos, né, e aí fica preso por volta de 15 anos, né, nos Estados Unidos. E aí, em 1979, ainda na prisão, né, ele começa a receber alguns materiais anarquistas e tal, ele até menciona várias pessoas, né, que acabaram ajudando ele nesse momento, né, até porque a prisão não é um local fácil, e aí acabou servindo um pouco para a formação política dele, e ele acabou se aproximando do anarquismo a partir das iniciativas da Cruz Negra Anarquista, que faz esse trabalho de formação política nos presídios e tal, e em 1979 ele acaba publicando o Anarquismo e a Revolução Negra, né, como um panfleto político, né, que acaba sendo reproduzido por esses companheiros da Cruz Negra Anarquista pelos Estados Unidos, e aí depois ele acaba publicando algumas outras coisas, e o livro que a gente tem acesso aqui no Brasil foi traduzido pelos companheiros, né, as companheiras lá do Coletivo das Lutas do Rio de Janeiro, e eu acho que seria isso, né, de início essa introdução a esse livro e ao tu também, né. Matheus, a gente estava até falando no começo que tem nessa introdução que ele fala um pouco sobre a vida dele e como foi na prisão, ele faz um prefácio agradecendo, né, uma companheira anarquista que apresentou para ele a teoria anarquista e tudo mais, e além de ele, né, fazer esse agradecimento, ele também faz uma crítica ao anarquismo ali nos Estados Unidos naquele momento, né, em relação a alguma pendência mais para um anarquismo mais individualista, né, de estilo de vida, você tem alguma coisa para comentar sobre essa parte aí? Ah, é, acho que o livro, né, ele inicia com uma crítica bem forte, né, ao movimento anarquista, né, de movimento anarquista principalmente nos Estados Unidos, né, mas acho que no resto do mundo também, isso foi um reflexo de como o movimento anarquista ficou durante um período, né, muito aligado, como você disse, né, a um anarquismo enquanto estilo de vida, né, de, muito ligado ao individualismo ali, de se pensar as ações por si próprio e a não construção de movimentos de massa, né, do anarquismo ficar muito restrito a círculos brancos de classe média, né, algumas vezes com um teor muito acadêmico, assim, sem pensar a luta, né, e também a ideia de, pelo anarquismo, né, ele estar nesse círculo sendo discutido pelas pessoas brancas, né, a não possibilidade de dispensar o anarquismo a partir de outros mundos, né, outras visões, outras realidades, né, de não se pensar como uma solução para o genocídio, o racismo, né, o quanto que atinge a população negra, né, que existe sim uma possibilidade muito grande, né, de como o anarquismo pode dar uma solução para a questão negra, né, mas de que os próprios anarquistas, por muito tempo, deixaram isso de lado. Mas, bom, vamos ouvir um som aí, e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia sobre o livro do Lourenço Comboa, Anarquismo e Revolução Negra. Agora eu falei certo, confundi os livros no começo. Já volta. A minha voz não cala, não sou otário, burguesia do caralho, sem medo eu falo a podridão dominar o seu ciclo, Seu estilo de vida pra mim fede, você é a papa, despreza a plebe, mas no seu interior a pobreza te fere. Você propôs a pena de morte, mais um de seus esquemas para acabar com o pobre, mas minha gente é forte e supera seus cortes. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. Enquanto minha gente se quebra e requebra, para se pôr o pão na mesa, Sua lixeira transborda alimento, não é a sua fartura que me incomoda. E sim, a sua hipocrisia é que me sufoca, burguesia idiota. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia é terno, graças a sua maldita ganância, não podemos mais alimentar esperança. Sua mania de grandeza fazendo de tudo pra nos deixar por baixo, burguesia do caralho, tem a polícia à sua disposição, Não por você estarem cobertos de razão. É que seu dinheiro fala mais alto, burguesia cruzão. Me dói ver tanto poder em suas mãos, a favor da nossa destruição. Na verdade você tem pavor de ser brasileiro, outra vez você está fedendo. Sua arma é seu intelecto, menor já ver você falar com certo ar. Ter seriedade vendendo nossas atenções, a sua falsidade. A mídia está a seu dispor, nos mostrando como pobres, coitados, Delinquenção incapacitados em suas imagens. Como homem de fibra e coragem, quando na verdade são os pobres, É que dão o sangue, burguesia e fama. Tem menos crime é o nome, a ideologia é forte. Se liga aí, mané. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia perde. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia perde. Descarregou, ou quem está preso, para doer no interior. De quem nos dá o desprezo, nos intimida. É bem do seu feitil, em cara, é pra poucos dos muitos que tem a vida. Por um fio assim, como eu, acendi o pavio. A minha paciência já se explodiu. Na sua mente só habita dinheiro, dinheiro compra o homem em todos os sentidos. Mas, interiormente não traz benefício. Ser pobre é sentir na pele, sua sujeira, a burguesia nojenta. Quando o moleque e seus herdeiros são marionetes. Assim que crescem, se vestem e não se esquecem de se perfumar. É caro, tradição familiar. Esnobar, esnobar, esnobar. A burguesia quer dominar. A burguesia fede e nos impede de respirar. Não sufocar e curralar é sua meta. A burguesia é esperta. Fique alerta. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede. Vocês produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. A burguesia fede. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero. Estamos aqui com mais uma edição do Leituras do Anarquismo. Hoje estamos aqui falando sobre o autor norte-americano, Lourenço Comboa Erwin, que escreveu o livro que a gente está falando aqui, Anarquismo e Revolução Negra. Agora eu falei certo. Tinha falado do anarquismo negro, eu confundi com outro livro. Gente, agora a gente estava falando um pouco da vida dele para contextualizar e acabou entrando um pouco no que eu quero falar agora. que eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão que ele trata do supremacismo branco lá nos Estados Unidos e do racismo e dessa ideia da formação social lá dos Estados Unidos, que depois a gente até pode falar um pouco do Brasil, e o quanto essas questões são enraizadas ali na sociedade e que o anarquismo tem um potencial muito grande para tratar delas e não tem tratado, vamos dizer assim. Bom, acho que o Lourenço, ele inicia falando sobre a supremacia branca, como você disse, um enfoque na história, na formação dos Estados Unidos, na criação da raça branca. Acho que o Lourenço não é a primeira leitura, mas ele também reforça isso no livro dele, de que a raça é uma invenção extremamente nova pelo capitalismo, de que até pouco tempo atrás, todos os trabalhadores, acho que todos os Estados Unidos, mas também no Brasil, em outros lugares, eles eram separados também por várias outras questões ali, e não necessariamente racial. trabalhadores que eram ingleses, irlandeses, italianos e de vários locais da Europa, eles não eram considerados uma unidade só, mas essa invenção da raça, ela nasce também como um contraponto, a partir de entender que vários trabalhadores que antes eram escravizados, são negros, e como esses trabalhadores estão livres, eles vão aumentar cada vez mais a luta pela participação política, uma luta pela qualidade de vida, e a criação da raça vem muito no sentido de separar as classes oprimidas, enquanto brancos, negros, entender que não existia uma unidade ali entre os oprimidos, e que eles eram coisas diferentes, e também por uma lógica bem grande aqui da supremacia branca, de que vai nascer a partir daí, e vai só aprofundar, a partir aí de um ódio racial mais claro, de onde vai nascer as organizações como a Ku Klux Klan, as diversas leis de segregação do lado dos Estados Unidos também, mais ou menos assim, eu acho que o que o Lorenzo também tenta, até para meio que caracterizar esse inimigo, o comum que seria a supremacia branca, ele meio que retoma algumas questões históricas dos Estados Unidos, e aí eu acho que tem coisas que são paralelas ao que a gente vive aqui no processo colonial também, mas tem coisas que são bem específicas lá dos Estados Unidos. Ele fala que essa divisão do trabalho ali no século XVI, o início do século XVII, após a tentativa de várias insurgências pela população negra escravizada, e pelos imigrantes europeus que trabalhavam como servos lá nos Estados Unidos, foi manejado esse conceito de branco para esses europeus que serviam como servos, para que eles de alguma forma criassem uma distinção social, um status social, e que de alguma maneira isso dificultasse uma compreensão destes como classe, os imigrantes que trabalhavam como servos europeus, e os negros que trabalhavam sendo escravizados. Então, isso foi uma tática, uma estratégia, como queiram ainda, do Estado e do grande capital, naquele momento ainda no processo colonial, para tentar dividir esses dois setores, para que não se compreendessem como uma classe ali, a ponto de se unirem para enfrentar essa situação social, de trabalho degradante e escravo. E aí, eu acho que aprofundando um pouco mais isso do que o Matheus também já trouxe, é que, eu acho que, diferente do que a gente ouve aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos a gente tem uma separação, a partir desse processo de distinção social, muito profunda. Aqui no Brasil, tentou-se ser mais sutil com esse discurso da democracia racial, com esse discurso da miscigenação, e a gente sabe que, mesmo com toda essa narrativa que foi criada pelas elites intelectuais e econômicas e institucionais, a gente sabe que o racismo se exerce concretamente no Brasil, mas nos Estados Unidos esse corte é mais nítido, a partir dessas políticas de segregação. E o que eu acho que o Lourenço tenta fazer nisso tudo, nesse capítulo da supremacia branca, é tentar entender essa mentalidade do que é esse sujeito branco, da supremacia branca, que foi cooptado por essa ideologia, e de como a luta negra e a luta dos sujeitos não brancos necessitam de alguma maneira o pode fazer ativar nos sujeitos brancos a necessidade de defender os direitos e conquistas democráticas dos trabalhadores não brancos. Porque me parece que para o Lourenço essa é uma estratégia necessária para a gente alcançar minimamente uma unidade de classe, já que o recorte de raça foi determinante para essa divisão. E aí o autor acaba sempre pontuando que a esquerda, a esquerda partidária, a esquerda liberal, ela acaba criando também essa divisão entre raça e classe, quando ele é conveniente. Quando o anseio racial acaba se insurgindo, essa esquerda liberal acaba capitalizando essa pauta para fins eleitorais e tal, para políticas públicas mínimas, com o intuito de esfriar a luta social. E ele fala a todo momento que há uma necessidade de a gente manter sempre ativo a questão de classe e a questão de raça, para que essa cooptação não exista por parte da esquerda liberal e, por outro lado, ela também consiga criar uma solidariedade, um apoio mútuo junto com os trabalhadores brancos, para que esses trabalhadores brancos, de alguma forma, se identifiquem com a luta e com os direitos adquiridos pelos trabalhadores não brancos. Até porque também a situação de trabalho dos trabalhadores brancos também é bem degradante. E aí as elites raciais brancas dos Estados Unidos e, sobretudo, capitalistas também, elas acabam aproveitando desse ressentimento das populações brancas, que veem também suas condições materiais e de trabalho ali sendo deterioradas, e aí acabam colocando isso no avanço da questão dos direitos adquiridos pelos negros. Então essa é meio que uma tática que o Lourenço acaba pontuando que é importante para ser pensada dentro dessa dimensão da segregação racial e da supremacia branca norte-americana. Acho que o Matheus ou o Suna, se quiserem complementar também. Ah, acho que no mesmo paralelo, na mesma pegada, ele também fala um pouco que essa formação social, a acumulação de capital nos Estados Unidos principalmente, ele vai resultar na divisão, de como vai se dar a divisão racial nos Estados Unidos, acho que no Brasil também, com as nossas particularidades, as nossas diferenças, e essa acumulação, ela vai manter certas pessoas brancas no poder, no controle da sociedade, não todas, mas de que essas pessoas brancas, elas vão utilizar da grande massa branca também para se manter no poder. Acho que a partir da divisão racial, como eles já falaram, ele vai usar bastante o termo da branquitude, do privilégio branco, de entender também, de toda a sociedade, todas as pessoas, é criada também, num espaço onde o branco é tido como certo, a ideia, a cultura, a construção feita a partir desses espaços com pessoas brancas, é considerado universal, único e o certo. Acho que até um parênteses, a gente falou, hoje é muita discussão, a gente se discute sobre um lugar de fala, e acaba falando que, no fim, eu leio como uma questão para cada um pensar no próprio umbigo, e se ele poder dar carteirada, mas, numa leitura revolucionária, é fundamental a gente pensar no anarquismo, a luta social, a partir de outros lugares de vivências, acho que é principalmente o que ele vai dizer ali, se pensar, além desse lugar, dessa branquitude, que acaba tendo um grande capital social ali, durante toda a sua vida, não pensa a partir de outras leituras, por exemplo, sei lá, os apatistas, embora eles não sejam anarquistas, mas é uma leitura ali, uma apropriação dos métodos, da organização, de vários conceitos anarquistas, a partir de uma realidade, que não foi pensada, muitas vezes ali, por vários outros grandes anarquistas, e de que é a hora de se pensar. Quando ele fala de branquitude, também do papel, a gente pode puxar também, do papel das pessoas brancas na luta antirracista, de a gente pensar um movimento revolucionário, de pensar em criar uma sociedade baseada em outros princípios, a gente não pode continuar uma separação racial. Mas isso, em momento nenhum, é negar as diferenças de raças que vão acontecer. Ele fala muito na autodeterminação do povo negro, dos negros estarem organizados, tendo possibilidades, espaços de tomar o fumo da própria luta, mas também de que essa luta não vai se dar longe das massas brancas, de trabalhadores, dos movimentos de trabalhadores brancos. A unidade na luta é fundamental para se conseguir qualquer tipo de avanço. Enquanto um movimento composto só de pessoas negras estiver tocando a luta, se essa luta for acompanhada também de diversos outros movimentos de pessoas brancas também, na luta social, batendo de frente com o Estado capital, a força que a gente tem nisso é muito maior. Antes de ficar no turismo, a gente tem que pensar nas melhoras que a gente pode conseguir para o nosso povo. Então, é mais ou menos a leitura de que as pessoas brancas elas devem ter um papel na luta branca, na luta antirracista, mas como solidariedade, suporte, para fortalecer nos espaços, mas também ter um espaço para a gente ter a autonomia das pessoas negras discutirem os rumos da própria luta. Eu acho que, para complementar rapidamente o que o Matheus acabou pontuando, eu acho que é interessante que o Lourenço enfoca muito e repete isso várias vezes, que a esquerda branca, e aí ele inclui também nessa esquerda branca o anarquismo, deve compreender que a questão racial tem que ser enfrentada desde o início e não deixada em segundo plano, como algo secundário e tal, ou colocada como se fosse uma coisa que vai de alguma maneira dividir a classe trabalhadora. Ele sempre coloca que há uma necessidade de enfrentar também essa rigidez racial que de alguma forma também acaba travando a luta do ponto de vista das organizações de esquerda. Certo. Essa ideia dele de que a grande jogada das classes dominantes, pelo menos nos Estados Unidos, é construir uma segregação racial de modo que o setor branco pense que tem uma condição superior à do negro e mantenha isso e divida a classe. Acho que a grande jogada é essa, da leitura que ele faz nesse começo. Então vamos para o próximo bloco? Então vamos ouvir mais um som e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia sobre o livro do Lourenço Comboa Erwin, Anarquismo e a Revolução Negra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Babilônia anda aflita Anda muito mais do que aflita Agora eu toco fogo de vez Eu sou o incendiário do sistema Eu sou o incendiário do sistema Olha minha querida, não tenha medo Olha minha querida, não tenha medo Aquele mesmo senhor Que tantas vezes falei Ele sempre estará aqui Ele sempre estará comigo Olha minha querida, não tenha medo Olha minha querida, não tenha medo Se por acaso o sistema Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém minha alma nunca Porém minha alma nunca Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade virá Bruta de ti A brutalidade virá Sei Toda a brutalidade virá Bruta de ti A brutalidade virá Eu toco fogo Eu toco fogo Eu toco fogo Eu toco fogo Eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo 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 Eu ponho fogo na Babilônia Se por acaso o sistema 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 Quiser tirar minha vida Talvez até possa conseguir Porém minha alma nunca Leve Porém minha alma nunca Leve Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Toda a brutalidade virá Bruta de ti A brutalidade virá Sei Toda a brutalidade virá Bruta de ti A brutalidade virá Eu toco fogo Eu toco fogo Eu toco fogo Eu toco fogo Eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo Eu toco fogo Eu toco fogo Eu toco fogo Eu ponho fogo na Babilônia Eu toco fogo Eu ponho fogo na Babilônia Eu ponho fogo na Babilônia Eu ponho fogo na Babilônia A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação Aqui a gente toca rock de A a Z Porque nós somos uma rádio livre Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir Mas o que você precisa escutar A programação do Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma Banca de livros usados Compra, venda e troca Praça Dom José Gaspar Frente à Avenida São Luís Ao lado da Biblioteca Mário de Andrade Aberto das 9 às 19 horas Banca Macunaíma Seja qual for o seu som, o seu espaço é aqui Estúdio Espaço Som Rua Teodoro Sampaio 512 Pinheiro, São Paulo Fone 011-2364-8533 Ensaios e gravações Estúdio Espaço Som Experimente-se Tenha seu prazer Sempre informe Dino Sex Site, blog, sex shop Para todas Sem tabus Acesse DinoSex.com.br E orgasme-se Antena Zero E aí, que alegria é essa? Estou pensando na Carolina Como ela é? Ela é tão gostosa Que depois que você a conhece Não consegue mais pensar em nenhuma outra Quer conhecer? Quero Garçom Serve uma Carolina pra ela? Cervejaria Artesanal Carolina Siga no Instagram Arroba Cervejaria Carolina Delivery pelo WhatsApp 982-068-061 Você curte um hambúrguer suculento Bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes E uma breja bem gelada? Gordinho Burger Desde 1979 Bem gostosinho Rua Dom José de Barros 55 Centro, São Paulo Arte Musica Cinema Literatura Cotidiano Comportamento AntenaZero.com Barra Antena Prece Opinião Antena Zero Expressando liberdade com conteúdo de qualidade Antena Zero Antena Zero Antena Zero Voltamos com mais um Desobediência Sonora Aqui na Antena Rebel Antena Zero Antena Zero Na nossa série Leituras do Anarquismo Hoje falando aí sobre o Lourenço Comboa E o livro dele é Anarquismo e a Revolução Negra Estou aqui com o Lennon e o Matheus hoje falando sobre isso Gente, a gente falou aí no último bloco Sobre essa questão da supremacia e tudo mais E eu queria que vocês falassem também um pouco Porque tem uma boa parte do livro Que ele traça alguns eixos programáticos Para a luta antirracista Para a luta dos negros nos Estados Unidos E também tem uma questão de como combater o fascismo Da importância de pensar o antirracismo Em conformidade, vamos dizer assim Queria que vocês falassem sobre isso Então, acho que aproveitando o gancho Do que o Matheus trouxe também no outro bloco O Lourenço também sempre maneja a categoria de racismo É atrelado à questão do fascismo Então ele coloca que é necessário enfrentar também Esse fascismo, que a gente poderia dizer, cotidiano Que está em nossa sociedade E aí ele traça alguns pontos Eu acho que o grande sacado desse livro do Lourenço É que ele é bem panfletário mesmo Ele chega e faz uma contextualização ali e tal Mas ele é bem direto em propostas De tentar pensar ações Para conseguir, de alguma maneira Avançar com essa questão de uma revolução negra A partir de princípios anarquistas Então ele coloca alguns pontos Eu vou falar, acho que mais geral Quais são os pontos E aí isso é meio que diluído também Nessa fala que ele faz nesse segundo capítulo Sobre a questão de um programa e tal E de uma organização Para enfrentar a questão do racismo, do fascismo E de alguma maneira também organizar a classe Em torno da questão racial E levar a pauta da revolução negra à frente E aí ele coloca esses pontos A propaganda, ele reforça isso a todo momento A necessidade de propaganda Entre trabalhadores negros e trabalhadores brancos também Trabalhadores hispânicos, imigrantes e tal A questão da autodefesa Que ele sempre acaba também trazendo Até inclusive criticando De forma bem sutil O anarquismo que não adere à violência E à autodefesa A violência como uso na autodefesa O enfrentamento físico ao fascismo Que de alguma maneira está interligada A essa questão à autodefesa Mas sobretudo também de entrar e desautorizar eventos e tal Falas que alguns setores do fascismo venham a fazer Então chega lá, enfrentar, boicotar, fazer alguma coisa Compreensão da psicologia de massa do fascismo Que eu acho que é uma coisa que ele também foca muito E até também para pensar quais são esses setores dominantes Que a gente acaba, às vezes, criando um fantoche conceitual Fala que é fascismo e parece que isso já, por si só Já significa um conjunto de coisas Mas aí no final a gente não sabe nem o que a gente está enfrentando E a gente nem sabe como enfrentar Então ele fala que é necessário criar também Uma compreensão dessa psicologia de massa do fascismo E desses líderes fascistas e racistas E organizar um programa que aborde as necessidades dos trabalhadores Porque eu acho que é isso que, de alguma maneira, agora A gente começa a discutir nesse bloco Acho que se o Matheus quiser puxar isso Então, acho que para começar Ele começa falando um pouco da situação do movimento negro Na época da escrita do livro Mas também que a gente vai ver muitas coisas parecidas Do que a gente vive aqui no Brasil Do movimento negro ali naquele período Pós Martin Luther King, Malcom X Acho que os Panteras Negras nesse período já tinham acabado Os principais líderes presos ou mortos Então, quem estava com mais vivibilidade na luta Eram muitos líderes negros Muito mais focados em alas liberais, reformistas Ele falou que o que matou ali O movimento dos direitos civis Foi as alianças com o Partido Democrata E liberais, mas progressistas De que amanciaram totalmente a luta negra De pensar que não existe mais racismo lá Porque as leis agora Elas têm condições de igualdade para os dois Acho que muito que a gente vive aqui no Brasil A gente fala, acabou a punição Tu não tem o mesmo direito Não, né? Porque a realidade material Está escrito na lei Tem um universo de distância, né? E ele fala lá De que a maior parte da população presa É negra Quem mora nos piores bairros são negros Quem mais morre de fome são negros A mortalidade entre as crianças É muito maior Entre as crianças negras A violência contra as mulheres O tráfico de drogas O vício, né? E nessa parte do livro Ele começa com uma parte mais programática De que, bom Ele parte do pressuposto De que é necessário um movimento de massas radical Para a gente conseguir uma revolução social Essa revolução social Que a gente pensa também Pelo menos na perspectiva anarquista Não vai acontecer Por o que ele vai chamar ali Um partido de seita Que vai dar a ordem A linha correta Que o mundo cumprir Vai dar certo E também não Na esperança De nascer novos líderes negros Líderes capazes De levantar as massas De que não A gente não tem que esperar Ninguém nascer Esse bastionismo Para saber que Até lá A gente não vai conseguir fazer Não É criar movimentos sociais Fortes E isso ele vai dar Vários exemplos De questões fundamentais Para a realidade negra Que a gente também A gente também tem que trazer Bastante para a nossa realidade Por exemplo A questão Por moradia Questão fundiária Lá Forte Também Das táticas de ocupações Greve de aluguéis Greve de trabalhadores De os movimentos de massa Serem espaços fundamentais Para a organização Das pessoas negras De que Bom, acho que da própria Teoria anarquista A própria condição de luta Ali E a participação Das pessoas na luta Vai ser O que desperta A luta de classe É difícil Alguém Entrar para a luta de classe Pô, mano A gente tem que acabar Com isso daí É partir só Lendo livre PDF Na internet A participação Nas lutas É o que vai Vira a chavinha Da luta de classe Não fazendo Tabo arraso Da teoria Mas é que A teoria Ela vem para Servir a luta No contrário O José Não quiser completar Para um pouco mais A questão programática Então, ele Acho que Ele traz também Uma questão Assim Bem interessante Que é Essa organização Em dois níveis Que seria uma organização Que serviria de grupo De apoio Para a revolução negra Seria um grupo De base Para ajudar Na revolução negra E além disso Um centro De organização De massa Para unir a classe Então ele divide Inicialmente A necessidade De construir Um grupo Antirracista Militante Que atue Nessas duas Frentes Nesses dois níveis E aí eu acho Que é interessante Até ler Um fragmento Que tem na página 49 Que ele sintetiza Bem o que seria Essa organização Revolucionária E tal Do qual os anarquistas Precisam Participar Com essa pauta Antirracista E aí ele começa Nessa página 49 É preciso que haja Algum tipo de organização Revolucionária Dos anarquistas Para trabalhar No nível local Por isso vamos chamar Esses grupos locais De comitês De resistência negra Cada um desses comitês Serão coletivos sociais De negros Da classe trabalhadora Revolucionária Na comunidade Para lutar Pelos direitos negros E pela liberdade Como parte Da revolução social Os comitês Não teriam nenhum líder Seriam anti-autoritários E não teriam nenhuma E não teriam Qualquer tipo De estrutura hierárquica Eles existiriam Para fazer Um trabalho revolucionário E portanto Não estão debatendo Como associações Ou clubes Formados para eleger Políticos negros Para gabinetes São formações Políticas revolucionárias Que serão associadas A outros grupos Em toda a América do Norte E outras partes do mundo Em um movimento Mais amplo Chamado de federação A federação É necessária Para coordenar As ações Desses grupos Para que os outros Saibam O que está acontecendo Em cada área E para estabelecer Estratégia E táticas genéricas E é interessante E aí ele termina E aí é interessante Pontuar Que o Lourenço Parte de uma Concepção também Anarquista Anarcomunista Então ele tem Muito essa relação Com o local E principalmente Com a questão comunitária Isso que o Matheus Até pontua Dessas pautas Mais entre aspas Concretas Reais Assim Das comunidades negras A questão da habitação A questão do acesso A saúde Educação A transporte E tal E ele De alguma maneira Tenta pensar Essa organização Ou pelo menos Esse programa Organizativo A partir dessa Perspectiva E dessa realidade Social também E aí ele inclusive Traz algumas Algumas estratégias Que já foram Experimentadas E até pontua Também Que há necessidade De criar Novas estratégias Para enfrentar Essas grandes corporações Capitalistas E o aparato Governamental E aí eu vou citar Algumas dessas Estratégias Que ele acaba Pontuando Uma é o boicote Negro aos impostos Lembrando que Essa luta Contra os impostos Nos Estados Unidos É uma luta Já de longa data E inclusive Foi utilizada Como ação direta Não violenta E tal Compreendida em alguns momentos Dessa forma É uma greve nacional Sobre aluguéis E ocupações urbanas Que é essa questão De moradia Que o Matheus trouxe Que é extremamente importante E às vezes Passa até batido Em algumas organizações Em alguns grupos O boicote dos negócios americanos É uma greve geral negra E aí ele Ele traz essa perspectiva Da criação da comuna Que é o controle comunitário Da comunidade negra Que aí traria também Algumas outras Outras questões Como autodefesa E tal E que já foi um pouco Experimentado Principalmente Pelas planteras negras E além disso Construir um programa De sobrevivência negra Que dê alguma forma De suporte A comunidade E além disso A criação dessa federação De trabalhadores negros Que eu acho Que é um ponto Que ele sempre Retoma Durante o texto E eu acho Que é de extrema importância Para a gente pensar A nível nacional Do ponto de vista americano Como ele bem fala Mas também No nível transnacional Pensar como O trabalhador negro No mundo É explorado E tentar buscar De alguma forma Elementos em comuns Para enfrentar Essa exploração Dos trabalhadores negros Num nível global Não sei se o Matheus O Sona Teria alguma coisa Para dizer também Agora acho que Dá para a gente Ouvir mais uma música Para a gente voltar A continuar Trocando essa ideia No próximo bloco Então bora lá Ouvir mais um som E aí a gente volta Did you know That you live In a racist Society Did you know You're the Pringlet's class And everybody else Is essentially Taking it up the ass Did you know That you could be free Did you know It's all the way That it has to be Did you know You can still Change everything Did you know That there's no such Thing as equality And there might never be If you don't change Did you know That you live In a war zone Called to link Did you know That your parents Were fucked When they taught you How to fear anybody Who wasn't white enough Did you know That you could be free Did you know It's not the way That it has to be Did you know You can still Change everything Did you know That any older you get It gets easier To blame somebody else For your own mess Did you know That the G's Don't run the world And all black men Are criminals Did you know There's a lot of money To be made From keeping you Paranoid To suspicious Worried Frightened All wound up Intents inside Because Big business Runs the government And it's not good business If we burn down The government So they'd keep us I can fight With more on TV shows The shitty fear That wipes out Brains out And worrying about Congress And stupid Fucking income taxes And if that's not enough To keep your mind Above The way You're getting Dipped around To fill you With fear And hate Give you Someone to play For all your problems Why's your country Going Down the fucking Toilet Do you know What they think Of you Do you know How contentious They are of you Do you know How easy What a fool You're like a dog Going after a ball That was never thrown Well guess what You're on your own Good love Estamos aí de volta Com Desobediência Sonora Aqui na Antena Rebel Hoje estamos aqui Falando na nossa série Leituras do anarquismo Falando sobre o autor Lourenço Comboa E o livro dele Anarquismo e Revolução Negra Gente, a gente Acho que pegando Todo o livro Uma coisa que Quando a gente lê ele É bastante interessante Que ele dialoga muito Com o momento Que a gente vive O momento histórico Tanto dos Estados Unidos Quanto do Brasil E de outras partes Do mundo, né E aí Quando a gente vê Que a eleição do Trump Por exemplo E o quanto Que a classe dominante O setor mais racista Utilizou Toda essa questão Já construída Há muito tempo Que está na base Da cultura ali E que não foi atacada Na raiz Para conseguir Chegar ao poder E acontecer tudo O que a gente Está vendo E depois Teve esse levante Do Black Lives Matter E que depois Que a gente vê Também uma cooptação Também de setores Da classe dominante Dessa pauta Enfim Eu acho que É importante A gente trazer Um pouco Para E o livro Foi escrito Há um bom tempo Atrás E é interessante A gente ver Como que isso Se perpetua Porque Na maioria das vezes É combatido Meio que Superficialmente Vamos dizer assim Ah, tem um presidente negro Ou a esquerda Chegou ao poder Sei lá Pensando em Brasil Só que você Não tratou De questões ali Que estão na base Da construção E da formação Social dos países Então eu queria Que vocês falassem Um pouco sobre isso Sobre o presente Associado a esse livro É, eu acho que O Lourenço De alguma forma Ele até antecipa O que aconteceu Por exemplo Na eleição de 2016 Do Trump Na primeira eleição Ao identificar Que havia Isso o Lourenço Falou na década De 70 Em 1979 E aí tipo Isso meio que acontece Novamente Acredito Em 2016 Quando ele Quando o Trump Tem a eleição do Trump Depois do Barack Obama Ter ficado 8 anos Como presidente Primeiro presidente negro E aí A gente tem um paralelo Muito interessante Com o que o Lourenço Acaba enfocando ali Está aqui na página 23 Quando ele fala Que a esquerda liberal Acabou Pegando essas duas pautas Da questão De classe Da questão racial Só que Ela utiliza Como a gente já falou Até anteriormente De forma conveniente Quando é conveniente Usar a pauta racial Essa pauta racial Ela é ativada ali Seja eleitoralmente Seja Para criar Qualquer tipo De situação social E quando é A questão de classe Também Eles vão lá Acionam essa pauta Na questão de classe E aí Acabam Acabam Capitalizando em cima Essas duas pautas Eles não colocam De alguma forma Seja pelo interesse Seja pelo interesse Seja por um cinismo Mesmo ali Político Eles não colocam Por exemplo Que a questão de classe De raça Também está atrelada A questão do capitalismo E a questão do Estado E além disso Outros autores Além do Lourenço Acabam trazendo Por exemplo A questão de gênero Também Sendo atrelada A essa questão De raça De classe E quando a esquerda liberal Faz isso De meio que Dividir essas pautas Seja gênero Seja raça Seja classe E não colocar isso Também ligado A questão do capitalismo E do Estado A gente acaba Abrindo brechas Para a própria Ideologia branca Nesse caso Lourenço falando Da supremacia branca Americana Tomar terreno E foi o que ocorreu Na eleição de 2016 Com o Trump O partido democrata Se recusou Entre aspas A pensar A questão de classe Enfocou muito A questão racial Sobretudo com a questão Negra E dos imigrantes Que o Trump Tinha um discurso Viseramente Atrelado A supremacia branca E anti-migração Então A pauta Meio que Do partido democrata Na eleição Foi enfocar Esses dois aspectos E enfocando também Gênero De alguma forma Até porque Era Hillary Clinton Que era a candidata E era a candidata Mulher e tal E aí acabou Deixando de lado Essa questão de classe E foi onde justamente O Trump Capitalizou Principalmente Ali nos Em alguns estados Que por exemplo Nessa última eleição Agora de 2020 Foram chave Que ali Se eu não me engano Conhecido como Cinturão do carvão Cinturão do aço Que historicamente São trabalhadores Que trabalham Um trabalho manual Muito pesado Na extração de carvão Na extração do minério De ferro e tal E alumínio Siderúrgico Essas paradas Assim E aí O Trump Capitalizou A questão de classe Em cima Dessa população Porque utilizou Porque utilizou A política racial A política racial Ou a política Dos direitos humanos E isso E isso de alguma forma Gerou uma dificuldade Da parte do democrata E de alguma maneira Da esquerda Avançar sobre Essa população E esses trabalhadores Então isso que o Lorenzo Traz é muito importante De pensar raça E classe Sempre juntos E sempre também No interesse De compreender Que eles são Estruturas Ou pilares Elementares Do capitalismo E do Estado E para derrubar O Estado E o capital É necessário Também derrubar A divisão de classes O racismo E a questão de gênero E aí eu acho que Se o Matheus quiser Complementar também Com essa discussão Claro Acho que comentando aqui Um pouco da questão atual Da luta negra Tanto lá nos Estados Unidos Quanto aqui no Brasil Eu acho que tem um Texto ali no livro Que ele vai falar Sobre insurreição E como a gente viu Ano passado Uma morte do George Floyd Aqui no Brasil também E bom Ele começa com uma diferenciação Do que é uma rebelião Do que é uma insurreição De que a rebelião É o que normalmente A gente vê Quando a polícia Perde controle De certas partes ali Uma grande revolta Ele fala Que as rebeliões Como o verão Ela vem Passa Com um grande nível De espontaneísmo E acaba E o papel Dos revolucionários Das organizações Revolucionárias Estarem trabalhando Antes Durante Depois Para que essas Rebeliões Elas não Acabem por ali Ele fala De transformar As rebeliões Em insurreições De que a insurreição Ela tem um caráter Maior De duração Do tempo De mais combatividade Mais pessoas Mais pessoas Participando E para E pautas ali Mais claras Que a rebelião Muitas vezes Acabarem sendo Um grande nível De espontaneísmo Elas não tem Elas não tem Grande Pautas Materiais ali Como a gente viu É bem fácil Alguém Tomar qualquer rebelião Se não existir Uma organização Ali Que tenha Construído aquilo Que tenha pensado Como aquilo vai ser De que a esquerda No geral Pensa muito pouco Essas Essas revoltas No geral Estão lá Participam Mas não pensam Na construção delas De como pode ser usado Taticamente Isso E para ele São São demonstrações Legítimas Da revolta Das pessoas Dos grupos sociais Contra Contra A dominação E a opressão De que Essas revoltas Elas não vão acontecer De um Por causa Simplesmente De uma morte Mas sim De todo um contexto De injustiça Ali Onde acabam Tendo alguns Acontecimentos Que São determinantes Para as pessoas Saírem Por que a gente Não tem isso No Brasil Muito perguntado Ali Depois George Floyd Também A morte No Carrefour Acho que é isso A gente tem um movimento Negro no Brasil Que Historicamente Não Não discutiu Não pensou Essas ações Não construiu Essa revolta Essa rebelião De que Embora lá nos Estados Unidos É uma tradição Acho que Já tem De bons tempos Los Angeles 92 Ano passado Mas desde antes disso Das rebeliões E de que Elas São Importantíssimas Se a gente Pensa a revolução De que As revoluções De massa Que a gente Pensa Elas vão Nascer A partir De rebeliões Com o trabalho Se tornam Insurreições E essas Insurreições A rebelião Ela Ela A insurreição Ela traz a revolução Então acho que é mais ou menos O caminho Que ele vai Traçar Sempre pensando Em estar organizado Para Para fazer acontecer Gente Infelizmente Estamos chegando Ao final Do programa Mas espero que Outras vezes Voltamos Para trocar Essa ideia Tem uma edição Com o Matheus Falando do Mandela Free Tem outra edição Com o Lennon Falando sobre Questões mais gerais Do anarquismo E questões raciais E aí Deixar esse final Para vocês Falar um pouco Também Do exemplo Prático Que o Matheus Tem aí Da Mandela Free Da rede de proteção Que acontece aqui No Brasil E aí A gente Pode também Pensar E apontar Para outros Programas Falando sobre Essas questões Acho que Agradecer o convite Aqui Valeu Suna Acho que Cumprimentar Acho que A gente entende A pauta racial Como fundamental Se a gente Compensar uma Revolução No Brasil E A gente Tem que Mobilizar As pessoas Negras Também Mas principalmente Pelas demandas Que vão atingir O dia a dia Ali Principalmente Por causa Da raça Da pobreza Acho que Propou soluções Coletivas De baixo Organizando Para os problemas Que atingem A nossa Realidade Acho que Mandela Fria Aqui em Guarulhos É um movimento Territorial De bairro Que a gente Acaba Abordando Bastante A questão De raça Todas as questões Materiais Que pesam Aqui No território E a rede De proteção Que é uma rede De articulação De diversos Coletivos Movimentos De bairro Organizações Contra A violência De estado No genocídio Negro Eu acho Que O livro Do Lorenzo Ele tem Importância Grande Por conta De colocar A questão Racial Mas Acima disso Ainda Eu acho Que ele Ele teve Um esforço Muito grande De tentar Apontar As questões Mesmo Em vez De ficar Apenas O teorizando Ou apenas Problematizando Uma questão Histórica Ele fez Questão De contextualizar Rapidamente Como eu até já falei Anteriormente E apontar Caminhos Ou pelo menos Alternativas Até porque Ele também tem Uma crítica Muito forte Principalmente No terceiro capítulo Acerca da Forma de organização Marxista-leninista E tal E aí ele acaba Tentando de alguma forma Criar essas Alternativas Para que uma revolução Negra do tipo Anarquista Seja De alguma forma Construída Então Eu acho que O livro É um livro Fantástico Que dá para ler E reler Várias vezes E encontrar Várias questões Até como A gente mesmo Aqui Tentando Dissecar um pouco Falando alguns pontos A gente não conseguiu Nem chegar Sei lá 20, 30% Do que o livro Explora A gente só acabou Pegando esses pontos Mais gerais E mais Programáticos Que eu acho que Dá para a gente Pensar aqui no Brasil Também E aí por último Acho que é só Agradecer mesmo Ao Suno Ao Matheus Essa oportunidade De a gente Debater isso Da hora Gente Bom Quem quiser ouvir O Desobediência Sonora A gente vai ao ar Todas as quintas-feiras Às 21h Na rádio Antena Rebel Que fica dentro Da Antena Zero Então é só você entrar Então é só você entrar lá No site E entrar E também Quem não conseguir Ver no dia É possível Acessar pelo Spotify Pelos agregadores De podcast Em todos os lugares Aí É possível Encontrar Valeu Até a próxima Você ouviu Pela Antena Zero Desobediência Sonora Produzido e apresentado Por Felipe Suna E Fernando Conessu Você está na Antena Zero Antena Zero A rádio Que não toca Só o que você Quer ouvir Mas o que você Precisa escutar Desobediência Sonora largest